O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma reunião bilateral nesta segunda-feira com a ministra da Economia da Ucrânia. No encontro no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, Guedes reafirmou que o Brasil condena as hostilidades e está empenhado com a retomada de negociações pacíficas. Paulo Guedes disse ainda que a Ucrânia é um parceiro internacional comprometido com os valores de desenvolvimento sustentável e pacífico das nações.